Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Meus amores, e vamos novamente aqui de vlog de produção aqui do canal. E hoje eu vou fazer mais uma produção com aquelas florzinhas, gente, que eu fiz, vocês lembram que eu fiz aí, postei um vídeo aqui, pra quem não me acompanha, dá uma olhadinha aí que eu fiz um vídeo só de produção aqui de florzinhas. Então, nessa cestinha aqui, tem jogos de banheiro, e eu tenho outras cestinhas que eu fiz produção de parzinhos de tapete e também jogos de cozinha. Hoje eu estou apresentando pra vocês aqui a minha cesta de tapetes, jogos de banheiro, né? Então, ó, eu fiz, acho que eu tirei somente um aqui, só o rosa, gente. Tirei só o rosa ainda daqui, ó, ó, as outras cores ainda estão todas ali. E hoje eu vou estar usando aqui, ó, esse verde, é, verde jade com brilho, olha só. Ficou perfeita aqui essa flor, fiz a florzinha catavento, e vou estar produzindo um joguinho de banheiro. Eu vou estar usando esse verde aqui, ó, porque como esse verde, esse aqui já é um verde, né, o verde jade. Então, eu peguei essa cor que ela é totalmente diferente pra poder destacar o verde, senão vai misturar tudo, né, gente? E eu vou usar esse lindão aqui, ó, que é o verde abacate. Ó, focou, olha que cor mais linda, gente. Vou usar esse verde, então. Vou usar aqui, ó, essa combinação de cores, que é o cru, da Barbantes do Bond, espessura 6, gente. Olha só que cru mais maravilhoso. Super recomendo essa marca pra vocês, tá? É um barbante bem macio pra trabalhar. Teve uma escrita que perguntou pra mim qual é o tex desse barbante. Eu vou falar aqui pra vocês, gente. Deixa eu achar aqui, ó. O tex dele é 885, tá? Então, pra escrita que perguntou aí, se ela estiver me acompanhando, o tex desse barbante aí na espessura 6, tá? É 885. Vou estar usando essa cor aqui, que é lindíssima cor areia. Vou usar o Jade, que não pode ficar de fora, né? Porque tem que combinar aqui com a minha florzinha. E vou usar esse verde aqui, gente, que é um verde musgo, tá? E vou estar fazendo, então, essa combinação aqui. Vamos ver como que vai sair esse modelinho. Tá curiosa pra ver? Então, não sai daí. Pra quem quiser comprar os barbantes, tá? Campanera, eu vou deixar os contatos, tá? De WhatsApp e também e-mail, essas coisas, na descrição aqui do vídeo, tá bom? E também das etiquetas da Mala Gabi Oficial. Deixo tudo aqui na descrição. Depois eu vou mostrar pra vocês qual etiquetinha que eu vou estar usando, certo? Porque eu sempre escolho depois que a peça tá pronta. Aí, às vezes, eu apresento uma pra vocês e depois eu mudo de ideia. Então, eu prefiro mostrar quando tiver tudo prontinho. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, já te convido a se inscrever e ativar o sininho na opção todas pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Tô sempre postando conteúdo aqui com dicas de valores. Quando eu não esqueço, eu peso pra passar pra vocês as informações dos pesos, né? E é isso, amores. Então, chega de papo. Vou escolher o modelinho aqui e depois eu falo pra vocês. Independente do modelo que eu escolher, já vou logo avisando aqui no começo do vídeo. Que eu vou deixar a aula na descrição aqui desse vídeo, tá? Então, vocês que são aí, as meninas aí, né? Que sempre falam, ai, cadê a aula? Cadê a aula? Porque é vlog de produção, a aula está sempre na descrição do vídeo. Aonde é a descrição do vídeo? Vai ali no título, lá naquela palavrinha a mais, clica lá em cima, que vai abrir toda a descrição. Lá vão estar todos os contatos, inclusive o meu, tá? O meu contato de WhatsApp para vendas de crochê, tá, gente? Não é vendas de barbante, não. A de barbante é um pouquinho mais pra baixo, onde tá escrito lá, campaner, certo? Então, bora lá? Vou produzir aqui, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês qual modelo que eu escolhi. E também pra... Pra mostrar como que vai estar adiantada aqui essa peça, certo? Bora lá, então? Vamos produzir. Olha só, meus amores. Já fiz aqui, ó, toda essa parte aqui, ó. Deixa eu só arrumar isso aqui, gente, que tá bem, ó, clareou aqui pra vocês, né? Então, vou estar fazendo, ó, eu já fiz aqui toda a união no verdinho. Olha que lindo que ficou, gente. Destacou bem aqui nesse verde jade, né? E eu vou estar fazendo agora a base. O modelo que eu escolhi pra tá fazendo aqui é o modelo Lu. Então, eu vou, mesmo sendo com essa flor aqui, ó, que ela é diferente, eu não fiz ainda nenhum jogo de tapete modelo Lu com essa flor aqui, que é a flor catavento. Eu já fiz com a flor Lu mesmo, né? Que eu já mostrei pra vocês, que foi a que eu fiz a videoaula. E também fiz com vários squares daqueles normal, né? Aquele squarezinho florzinha, é... Quadradinho da vovó. Mas com a flor catavento eu ainda não fiz. Então, eu vou estar fazendo aqui, e depois vou estar iniciando a base com o cru. Deixei aqui esse verde, e vou usar também o areia e aquela outra cor que eu tinha separado antes e deixado aqui pra vocês, tá? Mas, então, tá, amores. Então, agora eu vou produzir aqui, vou estar fazendo aí a minha base, e eu volto mostrando mais coisa pra vocês, gente. Olha que coisa mais linda que vai ficar, ainda mais com esse fio com brilho prata, né? Então, bora lá, me acompanha aí pra você ver o resultado. Olha só, meus amores, finalizada aqui, gente, a minha produção ficou maravilhoso, gente. Ficou perfeita aqui, essa combinação de cores. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu quero pesar aqui com vocês, pra ver quanto que ficou pesando aqui as nossas peças. Depois, lá no final, quando eu for mostrar o tapete da pia, eu vou passar pra vocês a quantidade que eu gastei de cada cor aqui, tá? Vamos pesar primeiro a tampa do vaso, gente. A tampa do vaso, ó, ficou pesando 282 gramas. Esse tapetinho aqui é igual a tampa do vaso, só não tem a redinha, tá? Então, ele ficou pesando 251 gramas. E esse aqui é o tapete da pia, 302 gramas. Vamos ver quanto que ficou pesando esse joguinho completo aqui, com as três pecinhas? Olha só, meus amores, 835 gramas aqui, ó, de pura lindeza, gente. Tá escura essa imagem, olha só, deu uma clareada. Olha que coisa mais perfeita, mais maravilhosa. Já vou mostrar pra vocês cada pecinha dessas. E depois, vou mostrar pra vocês essas pecinhas todas juntas, pra vocês verem que lindeza. E vou passar aí a minha sugestão de valor também, né, pra esse joguinho aqui. Olha só, meus amores, que coisa mais linda, gente, que ficou aqui essa combinação de cores. Olha isso, gente. Ó, a florzinha, então, vocês sabem, né, eu usei a florzinha catavento. É uma catavento simples, olha só que linda que ela é. Eu tenho aulinha aqui no canal, vou deixar o link pra vocês, tá? Depois, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três carreirinhas no cru, uma carreirinha no verde. Três carreirinhas no areia, três carreirinhas aqui, ó. Sendo as duas últimas desse, desse nosso, dessa nossa hélice. E também a carreira de ponto fechado, eu fiz aqui no verde jade. E terminei aqui com o verde musgo novamente, gente. Olha só que perfeição que ficou essa peça. Aqui, ó, quando eu deixo a câmera ser um pouco mais longe, é, pra vocês parece que é preto, né? Ó, mas não é, tá? Não tá focando a cor, deixa eu ver se eu consigo. Ó, é mais ou menos isso aqui, gente. É isso aqui, ó. Só que os verdes é complicado, né? Esse aqui tá parecendo um pouco mais azulado do que ele é, tá? Então, a cor, ela não tá bem certinha. Mas olha que peça mais maravilhosa. E essa, esse tapetinho aqui, eu faço ele no lugar do encaixe de vaso, tá? E o tamanho que ficou essa peça? 60 centímetros por 51. Mas eu vamos colocar 50, né? Mas ela ficou, assim, um tamanho excelente. E a tampa do vaso, eu faço desse mesmo tamanho, tá? Então, lá na minha aula, porque tem a aulinha, esse aqui é o modelo Lu, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Só que lá tá com outra flor, tá? Tá com a florzinha Lu. E aqui, gente, ó, eu comecei com três pontos, tá? Mas se você quiser, você pode começar com quatro pontinhos aqui, igual eu ensino lá na aula, certo? Então, você pode também tá usando outra flor. Se você não quiser usar essa daqui, você pode usar a flor rasteira. Eu tenho bastante inspiração pra vocês aqui no canal de modelinhos Lu com outras flores, tá? Então, tenho com a flor Lu, tenho com a flor quadradinho da vovó, tenho com a florzinha simples. Que fica tudo muito lindo, ó. E agora, essa versão aqui com a flor, com essa florzinha catavento. Então, já passei o tamanzinho pra vocês, agora eu vou mostrar a próxima pecinha. Olha só, amores. A próxima pecinha é a tampa do vaso, que eu falei pra vocês aí que eu faço, né? É, ficou do mesmo tamanho lá daquele tapetinho que eu mostrei pra vocês aí, gente. É 60 por 51. Então, fica um tamanho excelente. Ó, eu começo fazendo a redinha lá naquele pontinho baixo. Vamos ver se eu consigo focar. Ó, aqui nesse pontinho baixo, quando a gente faz o bico, tá? E eu comecei aqui com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, tá? Eu fiz dessa forma aqui, essa parte. Aqui eu terminei com dois, mas também dá pra deixar só com três. Eu acho que lá na aula eu termino com três aqui, não me recordo agora, gente. Mas aí, a redinha vocês podem estar fazendo aí da forma que vocês estão acostumados. Aqui, ó, eu fiz 40 correntinhas e coloquei a pérola aqui, ó, e também passei cola, ó, tá vendo? Fica bem durinho, ó. Passo a colinha aqui pra não ter perigo de desfiar, né? Vou virar essa pecinha agora pra vocês verem que linda. Olha só que coisa mais linda. Coloquei também aqui a minha etiqueta, ó, personalizada, lá da Malagabia Oficial. Gente, não tá puxando a cor certa, tá? É mais puxado pro verde, isso aqui é um verde água que ele tá parecendo um pouco mais azulado, tá? Mas olha só que coisa mais linda que ficou aqui essa tampa do vaso. Ela fica bem certinha, ó, toda essa parte aqui em cima da tampa, ó, e só o bico caidinho aqui do lado. E aqui na parte de trás, ó, sobra todinha a parte do bico aqui. Sendo que se a sua cliente tiver caixa acoplada, não vai amontoar aqui, ó, porque não fica sobrando muito. Quando a capa é muito grande, gente, eu sei porque eu tenho caixa acoplada aqui em casa. E daí, o que que acontece? Quando a cliente levanta essa tampa aqui, ó, olha lá o que que acontece ali atrás. Ela dobra, cês tão vendo, gente? Deixa eu ver se consigo segurar aqui. Com a mão só é complicado. Ó, ela dobra e vai ficar sobrando aqui, ó. Se tiver sobrando muito isso aqui, gente, vai... A caixa acoplada, ela é bem encostada aqui, ó. É difícil ter a caixa acoplada, que é longe. Então, o que que acontece? Quando levantar a tampa, ela já vai cair de volta. Porque ela vai empapossar esse negócio aqui, ó, sabe? O que sobrar, assim, se ficar sobrando demais, e vai cair. Então, por isso que eu não faço muito grande. Se bem que esse tamanho aqui é um tamanho excelente, né? 60 centímetros é um tamanho muito bom. E essa tampa que eu tô usando aqui, ó, de amostra, ela tem 45 por 37,5, tá? Esse é o tamanho da minha tampa aí, que eu tô usando aqui. Vamos lá, então, pra peça principal, que é o tapete da pia, tá? E daí, eu vou passar pra vocês a quantidade de material que eu gastei de cada cor pra fazer o jogo, tá? Olha só, meus amores, que coisa mais linda que ficou aqui, gente. O tapete da pia, olha que coisa mais maravilhosa. Olha só, coloquei também aqui, ó, a minha etiqueta personalizada lá da Malagabia Oficial. Com esse verde que está maravilhoso. Olha só, essas flores ficaram muito lindas aqui, né? Ficou uma combinação, assim, bem diferente das que eu já tinha feito. Eu já fiz um joguinho, é, num tom de verde jade, porém, eu usei... Se eu não me... Ai, gente, agora eu não me recordo, mas eu usei verde água. Eu acho que eu não usei o verde jade naquela peça. Só, era só as florzinhas que era com verde jade. Agora, também não me lembro mais. Já faz tempinho já que eu fiz, tá? E o tamanho que ficou essa peça, Ivonete? Esse tapete aqui ficou com 69 cm por 53 de largura. Ele ficou um pouquinho mais largo, não sei por que eu fiz a mesma quantidade de carreiras, tá? E olha que coisa mais maravilhosa que ficou. E a quantidade de material que eu gastei pra fazer essa peça? Esse jogo, tá? O squarezinho, eu pesei tudo junto e já feita a união aqui no verdinho. Então, aqui de squares, sendo esse aqui com três e mais dois squares com dois, com duas flores. No caso, são três, né, parzinho aqui. Parzinho não, parzinho é bom, né, gente? Três parzinho é bom, né? Três pecinhas, né? Ficaram aí com 115 gramas. Do cru, pra fazer as três carreirinhas nas três peças, eu gastei somente 90 gramas. Gente, não gastou quase nada. Pra fazer aqui, ó, essa cor aqui, que é a cor areia, gastei apenas 120 gramas pra fazer as três peças, tá? Três carreirinhas em cada. O verde jade, eu fiz aqui, ó, as duas últimas carreiras da hélice e mais a carreira de pontos fechados. Em todas as peças, a mesma quantidade. Eu gastei um total de 165 gramas. E o verde musgo, que é a cor que eu mais usei, que foi pra fazer aqui o bico. E também esse detalhe aqui, ó, aqui ele tá parecendo preto, né? Mas não é, tá, gente? Aqui ao vivo ele dá pra ver bem que é verde, tá? É que a câmera não puxa muito bem. Mas, enfim, do verde musgo eu usei 355 gramas pra estar fazendo aí as três peças e a redinha. Vocês viram que a redinha também fiz dessa cor aqui, tá? Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vlog de produção que eu preparei pra vocês com muito amor e carinho. Vou colocar todas as pecinhas aqui agora, pra vocês verem, todas juntas, né? Pra vocês verem que coisa mais maravilhosa que ficou. Olha só, meus amores, as pecinhas todas juntas aqui, gente. Olha que coisa mais linda que ficou aqui esse jogo de banheiro. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui pra mostrar todinho ele pra vocês. Olha só que coisa mais linda. Vou deixar umas fotos aqui no final do vídeo pra vocês verem ele. Depois eu vou tirar umas fotos e já vou deixar pra vocês verem, tá? E olha só que lindeza que ficou. Vocês gostaram, gente? Vocês gostaram dessa combinação aqui de cores? Desse verde jade com o verde musgo? E cru e mais o areia. Então, são quatro cores aí que eu usei. E eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram também dessa combinação, ou foi só eu que gostei aqui, gente. Eu achei que ficou, assim, muito bonito, super combinou aqui, tá? Mas eu quero saber a sua opinião aí. Se você gostou aqui, já deixa aí pra mim um monte de coraçãozinho verde, tá? Porque o verde que tem aí é tudo diferente, mas não tem problema. Só pra mim saber que vocês gostaram, certo? E o valor que eu vendo essa peça? Vocês viram, gente? Passei pra vocês aí a quantidade de material que foi gasta. O tamanho que ficou essas peças. E o meu valorzinho de venda para os jogos de banheiro. Modelo mais simples, assim. É 150 reais, tá? Esse aqui eu vou vender pelo mesmo preço. Mesmo tendo, assim, ó. A florzinha aqui, catavento. Vocês sabem que eu já fiz vários tapetinhos nesse modelo Lu aqui, que é sucesso de venda aqui no meu ateliê. Só que eu já fiz ele com a flor Lu. Já fiz também com a flor rasteira, né? As flores baixinhas ali. E agora, primeira vez que eu estou fazendo aqui com essa flor aqui, que é a flor catavento. Vou deixar a aulinha aqui na descrição da tampa do vaso, do tapete da pia e também dessa florzinha catavento que eu tenho aqui no canal, certo? Pra vocês estarem fazendo aí. Então, se você já gostou desse modelinho, tá sem inspiração pra cores, não gostou muito dessa ou não tem na sua casa e queria aproveitar. Dá uma olhadinha, gente. Eu fiz 10 jogos de banheiro nesse modelo aqui e postei aí todos os vlogs pra vocês. Então, vocês têm muitas fotos. E no meu Instagram tem as fotos, tá? Então, dá uma pesquisada lá no meu Instagram. Se você não me segue, tem aqui na descrição o link pra vocês estarem me seguindo lá no Instagram. E lá vocês vão ver as fotos, né? Pra eu ter inspirações de cores aí. Eu amo dar uma olhadinha no Instagram das colegas pra me inspirar nas cores lindas e maravilhosas que elas estão produzindo, os trabalhos delas. E poder ter ideias, né? Pra fazer o meu, né? Quem nunca, né, gente? É muito bom, é maravilhoso, porque cada um tem uma ideia diferente. E assim a gente vai ajudando todo mundo aí. Cada um com o seu conhecimento, né? Gente, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção. Que eu preparei pra vocês aí com muito amor e carinho. Não esqueçam de deixar aquele super like carinhoso aqui pra mim. E também deixa o seu comentário aí que é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar os sininhos, tá? Tô sempre postando aí vlogs de produção. E tem bastante aula aqui também. Bem, se você gosta mais de aulinha, tem uma playlist aqui que é só de aula para destro e uma playlist que é só de aulas para canhoto. Então, ah, eu não gosto de ficar procurando as suas aulas porque tem muito vlog de produção e eu não consigo achar as aulas. Não tem desculpa, gente. Todas as aulas eu coloco na playlist. Playlist é uma pasta separada lá onde tem somente as aulas, tá? Tem o lá, tem o pasta só com vlogs. Tem a pasta com aula para destro, aula para canhoto. E tem só de paninhos de prato. É tudo separadinho aí para vocês não se perderem aqui no meu canal, tá bom? Gente, mas então é isso. Um beijo no coração de cada uma de vocês que me acompanharam até o final desse vídeo. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.